Oi, estamos chegando com mais uma edição do Sistema Venda Rápida, o seu programa imobiliário que multiplica as oportunidades nos negócios. Uma brilhante iniciativa da Associação das Empresas do Ramo Imobiliário de Humarama. Eu quero agradecer as imobiliárias Triângulo, Amizade, Ilha Bela, Dimensão, Nilson Ribeiro, Garcia Imóveis e Nélio Gazelli. Aqui no programa Sistema Venda Rápida você encontra as melhores oportunidades de venda locação. Seja casa, apartamento, terreno, tudo aí, no conforto do seu lar. É só relaxar no sofá e escolher aquela moradia tão desejada por toda a sua família. Vamos lá? Vamos iniciar com a Imobiliária Triângulo, que traz a você ofertas especiais com preços bem atrativos. Você não pode perder. Fique ligado! A Imobiliária Triângulo está localizada na rua Desembargador Munhoz de Melo, número 3792, na Praça Enio Romagnoli. Anote o telefone 3621-8500. Acesse o site imobiliariatriangulo.com.br e confira as melhores ofertas. Imobiliária Triângulo é correspondente da Caixa Econômica Federal e está há mais de 26 anos em Umarama realizando o seu sonho. Novidade da Imobiliária Triângulo para você morar bem com a sua família. No Jardim Bela Vista, Residência A, Rua 13 de Maio, 2105. Terreno com 105 metros quadrados e área construída de 59 metros quadrados. Contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, garagem. E o melhor de tudo, um preço especial. Apenas 160 mil reais. Lindo sobrado, ótima opção para se morar bem em família. Localizado na Avenida Paraná, 5961, Jardim Aratimbó. Em um terreno com 187,50 metros quadrados e 154,95 de área construída. Sendo uma suíte. Dois quartos. Sala de estar com sacada. Sala de TV. Cozinha. Banheiro social. Lavanderia. E duas vagas de garagem. No valor de 700 mil reais. Apresento mais uma opção da Imobiliária Triângulo. Prédio comercial em construção. Em um terreno com 429 metros quadrados. Prédio com 389 metros quadrados. Localizado na Rua Rio Paraná, Jardim São Cristóvão 2. Entre em contato com a Imobiliária Triângulo e saiba mais. Eu estou no Residencial Comercial Industrial Viena. Vim até aqui para trazer novidades para você. Ao meu lado está o Wilson Lopes, que vai contar um pouquinho para a gente sobre esse residencial. Wilson, o que vem trazer para a gente aqui esse novo empreendimento da Imobiliária Triângulo? Olha, Daiane, nós temos aqui já praticamente pronto o loteamento. Nós estamos já em fase final de implantação da infraestrutura. O Parque Residencial Viena 1, 2 e 3. Nós temos aqui hoje terrenos comerciais, residenciais e industriais. O que a gente tem de bom é que boa parte dos lotes que fazem parte da parte industrial, as empresas que tinham interesse em se estabelecer aqui no loteamento, ou até se estabelecer aqui na cidade, o pessoal já procurou, já fizeram as suas reservas. E só está aguardando aí o final da infraestrutura, a ligação de energia e água. Enfim, os trâmites finais de registro do loteamento já com a parte de infraestrutura pronta para já começar as obras. Então nós temos aí já alguns questionando a gente que para dezembro agora já pode fazer. E segundo a Prefeitura, quem já quiser começar a fazer os seus projetos e já encaminhar, já está pronto para essa etapa, né? Uma coisa boa que nós temos aqui é a parte da frente da rodovia, que nós temos já a duplicação da rodovia já está aprovada. E o início das obras que vai favorecer a duplicação da rodovia já está iniciada, já está em fase de andamento. Em questão de mais um mês ou dois já vai estar passando aqui por frente do nosso loteamento, já sabe? E essa aí já é uma etapa já inicial, já que o governo do estado já aprovou o projeto da duplicação. Essa duplicação ela vai vir de Maringá até Guaíra. E essa fase para nós aqui já está sendo adiantada essa primeira etapa para poder se concluir o restante, né? Então nós temos aqui hoje no caso lá uma grande oportunidade de fazer, no caso lá, estabelecer grandes indústrias, grandes empresas aqui no loteamento. Isso vai facilitar o quê? A edificação de casas, moradias, residenciais. Praticamente, vamos supor, nós temos assim uma boa quantidade de pessoas que estão procurando o loteamento para comprar terrenos e construir casas para atender o programa Minha Casa Minha Vida. A própria loteadora também tem um projeto já em andamento. Nós vamos construir aqui no loteamento 300 unidades residenciais que vai atender o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos duas empresas já fazendo os orçamentos, já fazendo os estudos para poder fazer casas no estilo, em várias modalidades de construção, que venha a ser construção prática, econômica e viável que possa atender esse programa. Então isso aqui é tudo a gente está viabilizando para a gente tornar esse loteamento viável. Então assim, a sequência dos trabalhos, já fazem dois anos que a gente está implantando esse trabalho, né? E agora já está na fase final aí de implantação e por fim o pessoal já vai começar a poder construir em breve. Olha só que maravilha então, Wilson, só reforçando. Documentação toda aprovada, além da ótima localização, não é mesmo? E quem vir morar aqui, residencial, industrial, vai ter tudo na mão, tudo facinho. Deixa aí um convite, como que faz as pessoas interessadas, a moradia, a comércio e também as indústrias, como que faz para entrar em contato com vocês? Olha, quem estiver interessado pode vir no próprio local do loteamento. Nós temos um plantão de vendas aqui direto das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente vai ter sempre corretores habilitados aqui já no plantão para apresentar, mostrar o loteamento e inclusive até apresentar as plantas e os projetos das casas que estão sendo estudadas. É questão de mais 10 dias, a construtora já vai estar passando para nós o material das unidades que eles estão projetando para nós. A ideia é construir casas com casas até 70 metros quadrados, né? Casas com laje, com 3 quartos, nós vamos ter assim 2 ou 3 projetos, piloto, que nós vamos atender assim em grande demanda e em consequência a gente vai tentar trabalhar isso para ter uma redução de custo, uma redução também no preço para o consumidor. Nós temos já no caso contato com várias empresas aqui da nossa região aqui, voltados para essa área industrial, que são funcionários, trabalham nas empresas aqui por volta e nós já temos algumas pessoas já se cadastrando e já procurando saber como fazer o cadastro e tal. A pessoa pode procurar direto a Imobiliária Triângulo ou pode vir direto aqui no local do plantão. O pessoal aqui vai estar preparado para atender o pessoal. É isso aí. Residencial Viena. Anote o telefone de plantão de vendas que está aparecendo aqui no Roda Pé. Imobiliária Triângulo. Facilitando a sua vida, realizando os seus sonhos. É de uma boa amizade que nasce um bom negócio. Visite a Imobiliária Amizade e receba um atendimento personalizado. A garantia e a segurança de um bom trabalho. Ela está localizada na Avenida Maringá, número 4307. Fale com o Marcos e anote o telefone 3056 3060. Acesse o site imobiliáriaamizade.com.br. Imobiliária Amizade. Sempre priorizando os seus clientes. Ótima opção disponível para venda da Imobiliária Amizade. Localizada na rua Santo André. Loteamento no Parque Industrial 04. Terreno com área de aproximadamente 1.646,21 metros quadrados. Contendo sobre o imóvel, uma caixa d'água e um poço semiertesiano. Lote com frente murada e totalmente cercado. Situado na cidade de Umarama. No valor de R$ 600 mil. Apresentamos essa linda chácara que está disponível para venda com 6 mil metros quadrados. Sendo mil metros quadrados de reserva. Possui uma casa com aproximadamente 180 metros quadrados. Em alvenaria e laje contendo Uma suíte Dois quartos Banheiro social Sala Copa Cozinha E garagem Uma edícula com 40 metros quadrados. Contendo Banheiro social Despensa E churrasqueira É uma piscina de 5 por 9 metros quadrados e 1,7 metros de profundidade. Chácara localizada a 7 quilômetros da saída para Chambret. 200 metros do asfalto. É uma grande oportunidade. No valor de R$ 370 mil. Pensou em segurança? A sua melhor opção é um apartamento. Edifício Gurinville. Apartamento 204, bloco 06. Avenida Rio Grande do Sul, Jardim Birigui. Com área de aproximadamente 83 metros quadrados. Sendo 3 quartos Sala Cozinha Banheiro social Área de serviço Acabamento em piso laminado E uma vaga de garagem Por apenas R$ 145 mil. Opção em apartamento na Avenida Presidente Castelo Branco, número 3823. Edifício residencial Manuel Bandeira. Apartamento 403. Apartamento com aproximadamente 50 metros quadrados. Sendo um quarto Sala Cozinha Banheiro social E garagem Bem na área central de Humoarama. Por um precinho especial. R$ 90 mil. Mais uma opção para quem pensa em construção. Terreno com aproximadamente 142,97 metros quadrados. Lote 01 da quadra 05. No valor de R$ 60 mil. Localizado na rua projetada A do Jardim Morumbi 2. Quero falar agora de uma empresa que dá muito orgulho de dizer que é daqui, da nossa cidade de Humoarama. A Ellen Estofados e Colchões. Ao todo, são 23 anos de história, diversos representantes espalhados pelo Brasil e uma linha completa de estofados projetados sobre o mais alto rígido controle de qualidade. Tudo para garantir aos consumidores mais exigentes grandes momentos de felicidade. A meta é ampliar a área de atuação cada vez mais e proporcionar produtos de excelente qualidade para garantir a rapidez na entrega para sua maior comodidade. A Ellen Estofados e Colchões está com duas lojas aqui em Humoarama. Você já sabe, uma fica na Avenida Paraná e outra Outlet na Avenida Brasil. Tem loja em Cianorte, Campo Mourão, Maringá, Naviraí, Itaú de Minas e a mais nova está em Paranavaí. Precisou de estofados ou colchão? Ellen, é a sua melhor opção! Ilha Bela Há 7 anos no Mamo, a empresa oferece comprometimento e eficiência em seus serviços, sempre atendendo às exigências e necessidades de cada cliente. Na Avenida Brasil, número 4367, anote o telefone 3624-1100 e acesse o site imobiliariailhabela.com.br Ilha Bela, a certeza de um bom negócio! Ótima oferta que a Imobiliária Ilha Bela apresenta para você! Residência em Alvenaria Laje, com área total construída de 69,87 metros quadrados. Terreno de 6,5 de frente por 21 de comprimento, contendo 3 quartos... Sala Cozinha Banheiro social Área de serviço E garagem Localizada no Jardim Itália, Rua Adélia Guzzeri Por apenas 145 mil reais Para você que procura um apartamento, apresentamos edifício Ravel Tower Apartamento número 61, Torre A Com área total de 96,64 metros quadrados Contendo 2 quartos, sala com sacada, um banheiro social, área de serviço e garagem Localizado na Avenida Maringá, número 5046, próximo à Unipar Sede No valor de 170 mil reais, bem no centro da cidade Para você construir a sua casa, opções de terrenos localizados no Jardim Real Tamanhos variados de 200 metros quadrados a 385 metros quadrados A partir de 44,880 reais até 85 mil reais Parcelamento em até 120 vezes Outra opção em locação Residência localizada na Rua Francisco Rodrigues Júnior 2369 Parque Alphaville Próximo ao Lago Aratimbó Contendo Uma suíte Dois quartos Sala Copa Cozinha Banheiro social Área de serviço E garagem E pensando em sua segurança Com cerca elétrica e portão eletrônico Ótima localização Por mil e duzentos reais mensal Mais o seguro do imóvel Mais uma excelente opção de casa Localizada na Avenida Rio Grande do Sul Número 3323 Jardim Flamboyant Contendo Uma suíte Dois quartos Sala Banheiro social Banheiro social Área de serviço Cozinha E garagem Valor para locação Mil reais mensais Um elo de segurança Começa num simples aperto de mão O compromisso com as próximas gerações Faz com que valorizemos ainda mais a vida Pensar no futuro É reconhecer o presente vivido com respeito e responsabilidade Por isso Há mais de uma década A Garcia Imóveis Valoriza seus clientes Concretizando sonhos Garcia Imóveis Compromisso com você Um lugar onde tudo o que você precisa está bem perto de você Parque Residencial Viena Numa das áreas de maior valorização em Umarama Pertinho do aeroporto e do polo industrial Com asfalto, arborização, água, energia elétrica e galerias pluviais Em fase de implantação Parque Residencial Viena Opção segura de investimento com o melhor retorno Procure a imobiliária Triângulo na Praça Enio Romagnoli Ou solicite a visita de um corretor Aproveite esta oportunidade Contel O shopping de materiais elétricos Há mais de 30 anos em Umarama e região A energia que faltava para a sua casa Satisfação, segurança e conforto para seu lar O melhor em materiais elétricos Iluminação, lâmpadas especiais e interruptores Preços imbatíveis Atendimento com qualidade e confiança Faça seu projeto conosco Contel O shopping de materiais elétricos Avenida Castelo Branco Em Umarama O Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis É um órgão que fiscaliza a profissão Foi criado com o objetivo de organizar a categoria E impedir o mau uso da atividade profissional Para falar mais sobre esse assunto Vamos receber Nilson Ribeiro Ele que é vice-presidente adjunto da fiscalização do Cresce Paraná Nilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Venda Rápida Eu que agradeço a sua presença aqui Há quanto tempo, Nilson, você está na diretoria do Cresce Paraná? Olha, eu comecei no Cresce em 1900 Em 2000 Em 2000 eu comecei no Cresce Fui convidado a ser delegado regional do Cresce aqui Era um cargo que é de um cargo de confiança do presidente do Cresce Paraná Na época foi o presidente do Cofesse Que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis de Brasília Que foi o João Teodoro da Silva Que até hoje ainda é presidente do Cofesse E me convidou juntamente com o conselheiro da época Que é o nosso atual prefeito, Márcio Silva Que era conselheiro E me convidou, eu aceitei E eu tive duas gestões, três gestões de delegado Até que agora na eleição do Admar Pucci Júnior Eu fui convidado, passei a conselheiro E aí eu fui convidado a integrar a diretoria dele Diretoria estadual E estou respondendo pela diretoria de fiscalização hoje E quais são as atividades que você exerce? Eu, juntamente com o presidente, porque isso é um cargo de confiança do presidente do Cresce Paraná Formula as políticas de fiscalização no Estado Deslocamento de fiscais Atendimento de denúncias É claro que tem um corpo de trabalho dentro do Cresce em Curitiba Composto por um coordenador de fiscalização Ao qual responde diretamente a minha pessoa Tem mais sete ou oito funcionários no Cresce em Curitiba E com o coordenador E eu, diretor, que respondo ao presidente Mas é um negócio meio complicado Mas tem que ser, infelizmente, tem que ser dessa forma É meio burocrático, mas funciona Nilson, como é que é a fiscalização aqui no Estado do Paraná? Olha, o Cresce no Paraná hoje Agora que eu comecei esse ano Mais trabalhando dentro do Cresce Nessa fiscalização Esse ano foram contratados fiscais que faltavam Hoje nós temos 14 fiscais para todo o Estado Hoje nós somos um dos conselhos O Ordem, conselhos estaduais que mais tem a fiscalização Atende bem a fiscalização, 14 fiscais Todas as delegacias regionais Contam com o seu fiscal baseado na delegacia Sendo coisa que anteriormente isso não existia Então está existindo isso hoje E eu acho que o Cresce só tem a ganhar E todos os corretores do Estado têm a ganhar com isso Em relação a essa fiscalização E dentro do nosso município aqui de Morama Como é que funciona essa fiscalização? Aqui em Morama nós ficamos Nós tínhamos um fiscal anteriormente E há quatro anos Ou cinco, se eu não me engano Estavam sem fiscal E agora foi nomeado a partir de julho do ano passado Nós constamos com a fiscal Que é a Thaís A Thaís Marcha é uma agente fiscal Ela está baseada aqui Ela trabalha, ela atende Apesar que a delegacia nossa de Morama É uma delegacia que dá menos trabalho em termos do Estado Eu falo isso de cátedra Com conhecimento Porque eu conheço as outras delegacias Eu sei as delegacias que dão problemas Entre aspas Com os nossos colegas corretores de imóveis E o Morama é muito tranquilo Mas agora estamos com a fiscal baseada aqui Eu acredito Até por não ter muitas denúncias Na delegacia Não ter denúncia no Cresce em Curitiba Eu acredito que a nossa região é uma região tranquila E essa fiscal não atende somente o Morama Ela também atende toda a região Ela é baseada em Morama Ela está disponível para qualquer ato Que o corretor precisar O corretor quiser fazer uma denúncia Não precisa nem se identificar Pode ligar para a delegacia E solicitar ou passar subsídios Dados de qualquer denúncia Que a fiscal em continente estará lá Para averiguar qualquer irregularidade Que estiver acontecendo Nilson, e quantas delegacias nós temos Dentro do estado do Paraná hoje? Nós temos hoje 10 delegacias em todo o estado As principais cidades do estado do Paraná Tem a delegacia regional do Cresce O Morama já tem há muito tempo E cada delegacia tem a sua circunscrição A sua base territorial A nossa base territorial de Morama Que é o que mais Porque como eu resido aqui Eu entendo bem de Morama A nossa base territorial de Morama Está baseado em outras cidades grandes Maiores que até mereciam a delegacia São realmente circunscritos a nós Que é Guaíra, Paranavaí, Cianorte Está tudo Pertence à nossa delegacia A fiscalização é feita por nós O Morama está passando por uma reforma Então estrutural também, não é mesmo? A delegacia nós queremos No máximo dentro de 90 dias Com o esforço do nosso delegado O Valdir Merética, certo? Que não está medindo esforços Para arrumar a delegacia E eu acredito que o presidente Do Cresce do Paraná O Adhemar Pussi Júnior, certo? Todas as delegacias que necessitavam De reforma no estado do Paraná Estão em reforma, estão terminando Umas já terminaram, outras estão terminando E o Morama, eu acredito que de 90 dias Estaremos entregando para todos os corretores Imóveis, a casa do corretor em Morama Totalmente remodelada, móvel novo Tudo, e isso é o nosso intento Nilson, e para os nossos telespectadores Quem tiver interesse em fazer uma denúncia Como é que faz? Tem o telefone, tem a ouvidoria do Cresce Paraná A ouvidoria é via e-mail É no canal online do site do Cresce Certo? Eu não me lembro agora o site do Cresce Mas é fácil Está aparecendo aí no rodapé E dizendo o seguinte Que se quiser fazer via site Vai ter resposta via site também A respeito da providência que foi tomada Tem o telefone da delegacia aqui Nossa, aqui de Morama Que ele pode fazer a delegacia Coisa que a secretária também vai anotar certinho Não vai Você pode ter certeza Que garantimos o sigilo E se ele quiser ele pode ligar Para o Cresce em Curitiba Que tem um telefone que diz que denuncia Que vai se achar no site também Que vai ser preservada a identidade certinha De quem está denunciando alguma irregularidade Está ok, Nilson Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente No programa Sistema Venda Rápida Esse programa que também é nosso Obrigado Eu agradeço o convite da participação E sempre que eu puder ajudar de qualquer forma Estarei à sua disposição Quero falar de beleza e cuidados Você que ainda não conhece o trabalho do Fábio Carreira Precisa conhecer Ele é um profissional incrível E está sempre atualizado dos melhores cursos Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando Ele está em Viena, na Áustria E está fazendo um curso de cabelo Corte e cores E também de maquiagem da MAC Em busca de tendências e novidades para você São coisas que você só encontra No Fábio Carreira Hair Institute O salão é um referencial Não somente aqui em Morama Mas por toda a nossa região E eu tenho certeza que quando você chegar lá Você vai ser muito bem atendido Fábio, parabéns pelo seu trabalho É um orgulho ter você aqui Sendo um parceiro do Sistema Venda Rápida Imobiliária Dimensão É uma das empresas fundadoras do Sistema Venda Rápida Sempre preocupada em oferecer a melhor oportunidade a você Avenida Brasil 3743 O telefone 3623 5221 Acesse o site Imobiliária Dimensão.com.br Imobiliária Dimensão Há mais de 28 anos em um Morama Sobrado localizado no Parque Cidade Jardim 1 Rua Eduardo Dias Coelho 5226 Esquina com a Rua Eide Abou Saad Contendo na parte superior Um quarto Um quarto com sacada Sala grande Sala grande E banheiro social Na parte inferior Duas suítes Sendo uma delas Master Um quarto Um quarto Banheiro Sala Copa Lavabo Cozinha planejada Área de serviço Despensa Dependência para funcionário Churrasqueira E quatro garagens Terreno com 450 metros quadrados E construção com 333 metros quadrados Por 600 mil reais Você quer e pode morar bem Uma excelente opção para sua família Sobrado residencial Central Park De 283 metros quadrados Contendo Uma suíte Master Duas suítes Sala de estar Cozinha com churrasqueira Sala de jantar Lavabo Lavanderia Terraço superior Com aproximadamente 30 metros quadrados E garagem Edificado no lote 7 da quadra 2 Terreno com 360 metros quadrados No residencial Central Park Localizado na rua projetada A No valor de 850 mil reais Pensou em construção? Pensou imobiliária de menção? A imobiliária de menção apresenta para quem vai construir a sua casa Lotes a partir de 161 metros quadrados No Parque Tóquio Fundo do Parque de Exposição A partir de 31 mil reais Com parcelamento em até 60 meses No Jardim Pacífico Saída para o Parque Jabuticabeira Próximo ao pátio da Prefeitura Lotes com 385 metros quadrados Com 14 metros de frente Lotes comerciais Com 1.366 metros quadrados Com 22 metros de frente A partir de 80 mil reais Com parcelamento em até 60 meses Música Lotes com 420 metros quadrados Lotes com 420 metros quadrados Sendo 14 metros de frente No Jardim Espanha Ao lado do Parque Cidade Jardim Música A partir de 70 mil reais Com parcelamento em até 60 meses E no Residencial Central Parque Condomínio fechado Alto padrão Com salão de festa imobiliário Quadra poliesportiva Quadra de tênis oficial Lotes com 360 metros quadrados A 800 metros quadrados Parcelamento em até 60 meses Música Apresenta uma opção em apartamento No edifício Tom Jubim Apartamento número 101 Localizado na Avenida Brasil 4547 Contendo uma suíte master Com hidromassagem Música Dois quartos Música Sala de estar Música Sala de jantar e cozinha Música Banheiro social Música E sacada com churrasqueira Música Apartamento todo mobiliado Música Contém duas vagas de garagem próprias Área privativa de 153,550 metros quadrados Hum, gostou né? Para mais informações Entre em contato com a imobiliária Dimensão Agora eu quero falar com você que está construindo, reformando a sua casa Ou precisando de materiais elétricos, iluminação, lâmpadas especiais e interruptores As melhores opções você encontra na Contel É a energia que faltava para a sua casa com satisfação, segurança e conforto para o seu lar Preços imbatíveis, atendimento, qualidade e confiança A Contel está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco E para facilitar a sua vida tem estacionamento próprio Vá lá, faça um projeto sem compromisso, fale com o Nilson e anote o telefone 3621 4300 Pontel, o shopping de materiais elétricos há mais de 30 anos em Umarama e região Música Música Vou te apresentar mais uma imobiliária É parceira do Sistema Venda Rápida Imobiliária Nilson Ribeiro Na Nilson Ribeiro você encontra diversas opções para compra e locação Faça uma visita na Imobiliária Faça uma visita na Imobiliária Rua Paulo Pedrosa de Alencar, número 4468 Quase de esquina com a Flórida Telefone 3623 1503 Acesse o site nrmoveis.com.br Nilson Ribeiro, comprometido em levar até você bons negócios Música Música Residência disponível para locação Localizada na rua Odilon Pereira, número 2338 Casa 01 Jardim das Garças Contendo Uma suíte Dois quartos Música Sala Cozinha Banheiro social Área de serviço Música E garagem Por apenas R$ 850,00 mensais Mais O seguro anual Música Mais uma opção Para você morar com a sua família Localizada na rua Francisco Pontes Número 2018 Parque Daniele Contendo Três quartos Música Banheiro social Sala Sala Música Cozinha Música Música Área de serviço Música Música E garagem No valor De R$ 750,00 mensais Mais O seguro anual Música E esta é uma ótima opção Na rua Iguaçu Número 2677 Casa 04 Frente Com o parque presidente Contendo Três quartos Música Banheiro social Banheiro social Música Música Sala Música Cozinha Música 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 Área de serviço Música 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 E garagem Música No valor De R$ 750,00 mensais Mais O seguro anual Música Música A Nilson Ribeiro Apresenta essa oportunidade Na Avenida Rio Grande do Norte Número 6081 Alto São Francisco Contendo Uma suíte Música 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 Dois quartos Música 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 Sala com sacada Música Cozinha Música 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 Banheiro social Música 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 Por R$ 800,00 mensais Mais o seguro anual Música 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 Disponível para locação Esta na rua Piuna Número 3838 Música 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 Com aproximadamente 70 metros No valor de R$ 900,00 mensais Mais seguro anual Música O momento agora é para falar de moda E eu tenho certeza que você que está assistindo gosta de andar bem arrumado E quem não gosta, não é mesmo? Na Gabana você encontra as mais diversas peças Feminino, masculino Agora para o inverno Chegou umas peças maravilhosas A volta sempre viajando em busca de novidades Lá tem uma peça mais linda que a outra Vale a pena você passar por lá e conferir as novas coleções da Gabana Marca Polo Play e diversas outras Passe por lá Fala que você viu o comercial aqui No Sistema Venda Rápida Que você vai ganhar um desconto extra Faça uma visita sem compromisso na Gabana E confira peças lindas e maravilhosas Obrigada Val Um abraço para você Música Agora você pode realizar o seu sonho com a Garcia Imóveis Casa, apartamento ou terreno A Garcia Imóveis está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco Número 3806 Sala térreo do Edifício Itália Bem no centro da cidade Telefone 3056 1040 Acesse o site garciaimóveis.com E encontre o seu imóvel ideal Garcia Imóveis, levando até você qualidade, conforto e segurança Para a moradia que você e a sua família merece Música Chácara na estrada Juvenal Próximo ao Pesqueiro do Lima Casa de alvenaria com 210 metros quadrados Mais salão de festas com 150 metros quadrados Com casa para caseiro de 50 metros quadrados Piscina Campo Suíço Pomar Poço Semiartesiano Encantador esse local Por 950 mil reais Música Mais uma bela opção para você desfrutar de ótimos momentos entre família Na rua Amazonas, número 3107 Próximo ao Colégio Monteiro Lobato Terreno com 262,50 metros quadrados Residência em alvenaria Laje Com 149,49 metros quadrados Contendo Uma suíte Música Dois quartos Dois quartos Música Sala Cozinha Música Banheiro social Música Fundos com churrasqueira para receber os amigos no final de semana Lavanderia Música Banheiro Despensa Música E garagem com uma vaga Música Plantão de vendas 8443-5234 No valor de 370 mil reais Música Residência disponível para venda localizada na rua projetada G Jardim São Martim Jardim São Martim Próxima a seu Terreno com 134,55 metros quadrados Em alvenaria com 68,83 metros quadrados Contendo Uma suíte Música Música Um quarto Música Música Sala Música Cozinha Música Banheiro Música Música Ótimo quintal Música Em fase de acabamento, aceita-se financiamento pelo banco, no valor de 155 mil reais. Anote o plantão de vendas, 9997-7798. Música Música Imóvel com área de 350,83 metros quadrados. Música Sendo no pavimento térreo, sala de TV, Música Música Sala de jantar com planejado, Música Escritório, Música Lavabo, Música Cozinha planejada, Música Música Área de lazer com churrasqueira e forno, Música Piscina com cascata e deck em madeira, Música Garagem para funcionários, Música Lavanderia, Música Garagem para 4 carros e vestuário, Música No pavimento superior, Música Uma suíte com closet e sacada, Música Mais uma suíte, Música Um quarto planejado com sacada, Música E banheiro social, Música Por 915 mil reais, Música Que tal construir a sua casa como sempre sonhou? Condomínio residencial Ecoville, Rua projetada B Terreno com 262,50 metros quadrados, lote 17 da quadra 01 Terreno sem benfeitorias, no valor de 150 mil reais Música A imobiliária Nelly Guazelli está comprometida em oferecer sempre as melhores opções de compra, venda e locação. Para todos os clientes, através da sua longa experiência de mercado Atuando como correspondência da Caixa Econômica Federal Entre em contato com a imobiliária Nelly Guazelli e encontre o imóvel perfeito para você Na Avenida Presidente Castelo Branco, número 4311 Telefone 355-3800 Acesse o site nellyguazelli.com.br Música Nós estamos na Caixa Econômica Federal e viemos até aqui para acompanhar a assinatura da construtora Fenícia com a Caixa O que possibilita o início das obras do empreendimento Bela Vida A partir de agora, os compradores podem formalizar os contratos com a Caixa Nelly, agora não é só Minha Casa Minha Vida Nós temos também Apartamento Minha Vida Como é que é essa novidade? Bom, nós estamos hoje aqui para iniciar realmente uma etapa diferente Nós sempre falamos no programa Minha Casa Minha Vida E sempre vem até na cabeça, a maioria das pessoas pensa só em casa A gente respeita muito tudo isso Acho que isso é importante também que sejam construídas muitas casas Tem muita gente precisando exatamente desse produto, uma casa Agora, o que nós estamos trazendo é algo diferente É algo também que nós temos um público aí que vem pedindo isso Que tem apartamentos Então, a Fenícia, a construtora, resolveu trabalhar exatamente nesse setor Com a sua tradição, com tudo que ela consegue resolver muito bem esse tipo de construção Nós estamos iniciando agora o Residencial Bela Vida Depois de algum tempo aí trabalhando as reservas Conversando com as pessoas nas ruas Trazendo os interessados Agora, finalmente, nós estamos assinando o contrato Tornando isto público, dizendo que já está à disposição O apartamento é sim uma novidade É algo muito interessante Porque há muitos anos nós não tínhamos esse tipo de proposta no mercado Talvez o último foi o Residencial Ouro Verde Quem não se lembra dele, ali perto do Harmonia Clube de Campo Já tem quase 30 anos O apartamento, ele é diferente É diferente por quê? Algumas pessoas precisam de lugares, né? Com maior tranquilidade, um pouco mais de reserva Um espaço mais reservado Algumas pessoas viajam muito, né? Finais de semana Trabalham, né? Então deixam a família E outra coisa O espaço socialmente, ele é bem resolvido Porque as crianças, os jovens Que ficam ali nesses espaços, né? Desses empreendimentos, apartamentos, residenciais de apartamentos Eles têm, né? Uma forma própria de resolver Todo o relacionamento, né? Dessas pessoas de mesma idade Então a gente sempre vê Todos que a gente conhece Tem lá os jovens Começam a se encontrar num lugar Tem espaço pra eles As crianças têm espaço também, né? E ninguém vai se privar, né? De ter também fazer lá o seu churrasco De vez em quando Vai ter espaço pra isso também Então o Residencial Bela Vida É exatamente isso Nós estamos otimistas Nós até acreditamos que Todo o sucesso, né? Vai trazer ainda mais iniciativas Nesse setor Eu acredito que o Moarama Nesse bom momento Que está vivendo, né? De pessoas que estão em condições agora De adquirir, né? O seu imóvel Agora aqueles que precisam de apartamento Exatamente este produto Nós temos ele à disposição E a garantia aí O Minha Casa Minha Vida Estamos hoje aqui na Caixa Econômica, né? É um programa já, então, oficial E agora oficializado Diretamente para o Residencial Bela Vida Nós estamos à disposição Quem conhece, né? A nossa imobiliária Nélio Guazelli Imobiliária Trabalha diretamente pra apresentar Fazer as simulações Fazer o encaminhamento Já tem muitas reservas feitas Não restam muitas Então é interessante Que procure a nossa empresa, né? Nós estamos bem pertinho aqui da Caixa Econômica E nós vamos atender tranquilamente Vai gostar bastante As simulações dão, assim, a ideia De que é realmente um investimento Que, em algumas, eu diria pra algumas pessoas Não dá pra perder esta oportunidade Franklin, como é que é a parte estrutural Desses apartamentos do Jardim Bela Vida? O apartamento será constituído de dois quartos Uma sala, uma copa, cozinha e área de serviço Tem um banheiro e serão quatro apartamentos por andar Cada prédio terá quatro andares Então são dezesseis apartamentos por bloco E o total de blocos será de dez blocos Totalizando 160 unidades Sérgio, a Caixa também disponibiliza uma linha de crédito Dentro do Minha Casa Minha Vida Para facilitar o financiamento dentro do Jardim Bela Vida? Sim, com certeza Nós temos aqui, agora em Uarama A primeira experiência dentro do programa Minha Casa Minha Vida Com apartamentos, né? São apartamentos de aproximadamente cinquenta metros quadrados Onde as pessoas poderão realizar o sonho de ter a sua própria residência Que é o sonho da grande maioria das famílias brasileiras E ali nós temos a parceria com a construtora Que é nosso correspondente também Ou seja, os processos habitacionais poderão Serão realizados pela própria construtora E o programa Minha Casa Minha Vida Tem a taxa de juros a menor do mercado Para a linha de financiamento habitacional E também tem os descontos Ou seja, os subsídios Dependendo da renda da família Esse subsídio poderá ser de até Dezessete mil e novecentos e sessenta reais O que é uma grande ajuda Para aquelas pessoas que vão adquirir O seu primeiro imóvel E enquadram dentro do programa Minha Casa Minha Vida E existe alguma possibilidade de subsídio deste apartamento? Sim, existe O programa Minha Casa Minha Vida É um programa do governo federal É um programa habitacional do governo federal E o subsídio poderá ser de até dezessete mil e novecentos e sessenta Dependendo da renda da família que irá financiar este imóvel Marcos, qual que é o envolvimento da Caixa dentro deste empreendimento E dos demais do ramo imobiliário aqui de Humorama? A Caixa, desde sua criação, tem estado alinhada às necessidades da população Para isso, tem verificado que precisa fazer parcerias com algumas construtoras Com algumas incorporadoras, para fomentar o atendimento dessa população A contratação dos financiamentos dentro dos programas sociais do governo federal Nesse empreendimento específico, ele é todo voltado para o público Do Minha Casa Minha Vida E a participação da Caixa se fundamenta em Proporcionar à construtora a condição de construir o empreendimento Quer seja por apoio financeiro, quer seja por apoio no desligamento Na contratação com os mutuários, que serão os possíveis proprietários E também no atendimento a esses mutuários em relação às dúvidas do empreendimento A segurança deste empreendimento, ter sido contratado pela Caixa E ser entregue pela construtora E o que mais facilita, neste caso, é que eles adquirem um empreendimento no início Eles passam a pagar pelo seu empreendimento Porém, já tem o contrato, a posse deste imóvel que eles adquiriram Neste caso, a Caixa está fazendo a ligação entre a construtora e o mutuário Já na fase de lançamento, que é o caso do Bela Vida Muito nos alegra por ser um empreendimento voltado exclusivamente Para o público do Minha Casa Minha Vida Um público que a Caixa tem o anseio de atender plenamente E para isso, proporciona tanto a linha de crédito para o construtor Como a linha de crédito para quem está adquirindo o imóvel já no seu lançamento Chegamos ao fim de mais um programa Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua audiência Aqui no Sistema Venda Rápida O seu programa que multiplica as oportunidades dos negócios E eu quero receber um recado seu por e-mail Uma opinião, uma crítica, uma sugestão Pode ser de uma entrevista Algo que você queira ver aqui no programa Tá bom? Ou simplesmente me deixa o seu nome E o barrio de onde você está me assistindo Você pode enviar no SistemaVendaRápida Arroba gmail.com Repetindo, anota aí Porque eu quero receber, ter esse contato com você SistemaVendaRápida Arroba gmail.com E para você que perdeu algum detalhe De algum imóvel, alguma oferta Entra no site SistemaVendaRápida.com.br Lá você encontra uma plataforma de vendas Você tem acesso a todos os imóveis que nós apresentamos aqui E muito mais Você tem telefone das imobiliárias Várias ofertas Tudo isso para facilitar a tua busca pelo imóvel ideal Eu aguardo vocês no próximo programa Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!